E aí galerinha, como é que vocês estão? Vamos começar mais um vídeo? Mais uma novela da Kombi Gertrudes. Hoje nós vamos fazer a recuperação ali daqueles braços que sustentam o câmbio e o motor também. Vamos ali dar uma olhada em como é que eles estão, mas eu antes quero mostrar pra vocês umas coisinhas aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha aqui turma, olha aí. Olha aqui que tá tudo compradinho aqui ó. As quatro coifas dos eixos, né? O volantezinho já está aqui, ó, líquido de freios, quiltezinho embreagem nova, flexível de freio. Nós temos as mangueiras cristais aqui ó, pra botar os filtros de combustível. Jogo de velas, cabos de velas, filtro de ar, filtro de combustível novo. Cabo do velocíntese, siliconezinho, platinado, condensador. E é isso, é só isso. Mas é coisa pra caramba aqui, né? Aqui deu 700 e alguma coisinha, tá? 750 mais ou menos foi tudo aqui isso aqui. Mas foi bem legal. O nosso alternador, coisa. Como agora nosso motor é 1600, né? Mas é 1500, não é 1600. Essa admissão vai ser trocada, tá? Não vai ser mais essa admissão aqui. Então... É isso aí. E as nossas ferramentinhas. Então é isso aí, gurizada. Quem tiver que precisar de cabeçotes 1600 aí, eu tenho um parzinho zeradinho aqui. E tem mais algumas pecinhas aqui pra motor 1600, né? Tem o pezinho do alternador, tem balanceiro, tem um monte de coisinha aqui. Se você se interessar, estão à venda. Tem uma admissão também, pra botar um carburador de 1600 com os pezinhos baixinhos também. Tá tudo à venda, tá? Chama aí, que a gente conversa. Então, turma, deixa eu pegar minha lanterna aqui, ó. Vai ficar melhor assim, ó. Olha aí. Olha a matação. Esses tubos vão sair daqui, né? E isso aqui nós vamos começar a arrumar tudo isso aqui. Tem umas garipeiras de solda, né? Garipeira de solda. E isso aqui vai ser tudo arrumado. Eu vou arrancar ali. Tem um troço ali atravessado que tá rasgando as coifas. A gente vai arrumar tudo isso aí. Porque se vocês verem bem aqui assim, ó. Onde tá raspando a homocinética, né? Olha que coisa feia. Olha que servicinho, ó. Olha aí. Os caras cortaram. Aí fizeram um reforço bem, né? A boca por baixo, pra aguentar. Porque o câmbio dessa Kombi foi trocado, né? O câmbio agora é um câmbio moderno. Daí nada dá muito certo. Então tiraram o suporte lá de cima. Fizeram um suportinho pra baixar a traseira da Kombi. Fizeram baixar aqui, baixar ali. Porque senão os eixos também não servem. Fizeram uma maravilha da engenharia popular aí. E tudo isso levou aqui com mão feia. Aí, daqui a esse ponto aqui, vai essa travessa aqui, ó. Vocês tão vendo? Comprei essa aqui novinha, 60 reais também. E essa travessa, os caras cortaram ela no meio, deixaram cortada. Pra ela encaixar, ó. Aqui, ela até encaixa. Meio mal, mas encaixa. Não, ela é o contrário, cabeção. Ela encaixa. E aqui, ela falta. Vou te botar uma luz pra cá, né? Essa luz não tá ficando legal aí. Pera aí. Deixa eu botar assim. Vamos ver se agora fica melhor de luz, ó. Ó, ali, ela até encaixa. E ali, ela não encaixa. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que jogar esse braço um pouquinho pra cá. E esse braço um pouquinho pra cá. E esse braço um pouquinho pra cima ainda. Porque ele tá caído? Ou esse aqui tá erguido? Não, acho que esse aqui tá erguido, é. Vamos baixar esse aqui. Esse aqui tá erguido, tô olhando aqui. É. Tem que baixar esse aqui e botar esse aqui pra dentro. Ou esse aqui pra cá. Ah, eu vou ter que descobrir agora quem é que vai pra que lado. Mas, vamos começar a limpar aqui com a nossa esmerilhadeira, com uma escova. E vai dar tudo certo. E aí, turma. O que vocês estão achando? Não, meu. Eu não voltei da praia. Também não estava selecionando nenhum artigo muito sujo por aí em algum cemitério de peças velhas, não. Essa sujeira toda é porque eu estava soldando. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou todas as soldas da cama. Vocês viram aí como estava antes. Eu não filmei o durante porque eu não quero estragar a lente da minha câmera, tá? Porque é cara, né? E eu não tô com muito podendo comprar uma câmera nova. A não ser que alguém queira me doar uma câmera, né? Não? A tentativa foi válida, né? Vamos ver como é que ficou as soldas? Então, vamos ali, ó. Vou mostrar as soldas pra vocês no escuro. Porque daí no escuro não fica tão feio, né? Não, vou mostrar direitinho. Ó. É. Ah, mas não ficou bonito. Não, não ficou bonito. Ficou funcional, tá? Olha aí. Foi feito o rebaixo que eu precisava desse lado. O rebaixo que eu precisava desse outro. Foi colocado uma travessinha nova. Ela ficou agora mais alinhada, ó. Ficou mais direitinho. Tá? Tudo bonito. Aqui foi feita a solda ali. Foi reconstruído esse canto que estava todo feio. Agora eu vou esmelhar e dar um acabamento. Isso aqui eu não vou trocar agora porque não vai dar tempo, tá? E eu fiz esse reforço grotesco pra sustentar o chassi em cima da calceira em cima do chassi. Isso. Não é bonito. Também não é permanente. Mas é funcional. E aquela grade que estava lá em cima, que não encaixava mais, ó. Está encaixando. Não terminei lá porque acabou o gás do aparelho de solda. Daí também eu não vou trocar. Então o que que acontecia? É. Essa grade aqui, ó. Esse agregado, né? Que vai o câmbio. Ele é um agregado de 1976. Então o câmbio que vai aqui é um câmbio com... Como é que eu vou dizer assim? Cruzeta. Já ouviu falar em câmbio com cruzeta? Pois é. É o câmbio que vai aqui. Então do câmbio pro eixo era tipo um cardan com aquela junção. Aquele jumelo que chama, né? É. E... Os dois lados. Então quando isso quebra, não tem peças mais, né? Não se encontra. Quando encontra é uma fortuna. O que que o pessoal fazia nessa época? Bota um câmbio moderno, que é o caso da minha. Só que daí tem que refurar tudo isso aqui. Tem que fazer o rebaixo. Tem que fazer toda a função aqui pra funcionar. Pro câmbio encaixar. Aí fizeram o serviço. Não fizeram os rebaixos. Aqui deram uma recortada. Aqui não recortaram. Fizeram um troço que... Então os eixos estavam pegando. Lá tava certo. Ficou bacana. Tá encaixando a marcha. Aqui no meio só recortaram. Deixaram fraco. Então eu peguei e reforcei. Tudo direitinho. Reforcei aqui. Reforcei ali. Fechei. Soldei. Não tá bonito, mas tá funcional. Quando eu for parar essa Kombi de novo pra fazer a reforma dela definitiva. Eu vou arrancar toda essa estrutura e vou botar uma estrutura da Kombi moderna. Daí não vai ficar esse serviço feio, horrível com o jeito que tá aí. Tá? Aí também eu vou arrancar isso aqui e vou fazer direitinho. Bacana, né? Vocês viram que não tem mais aqueles tubos do lado que estavam atrapalhando. Então agora é só preparar. Pintar tudo, né? Pra não enferrujar nada aqui. Isso aqui aguentando seis meses pra mim tá show de bola. Seis meizinhos é o tempo que eu preciso pra comprar outro carro e parar pra reformar a Kombi. Após o que eu não tenho mais vontade de vender ela não. Eu gostei muito dela. Aí aqui, ó. Aqui foi desentortado. Foi soldado. Foi abatido. A caixa de roda voltou pro lugar. Deu tudo bonitinho, né? Voltou a caixa de roda pro lugar. Aqui ergueu, né? Aqui a gente reforçou o canto. Fez estrutura. Fez tudo bonitinho. Essa estrutura toda ergueu. Saiu aquele ferro que tava ali. Isso aqui eu vou ter que dar um jeito também. E a lateral dela. Ó. Já ficou reta. A lateral já ficou retinha. Aqui tinha um quebradinho, ó. E esse quebradinho tava transpassando um pelo outro. Essas aletas quase não existiam mais. Agora voltou pro lugar, ó. Nem mexi. Voltou pro lugar por conta. E ficou legal. E aqui no chão. Toda vez que a gente faz soldas. Sobra um monte de sujeira, foligem, enterras e coisas. Isso que a gente lavou, né? Então é isso aí. Agora a gente vai... Agora não. Amanhã eu vou pintar tudo isso aqui. Vou ajeitar. Vou lavar. Vou esmerilhar. Passar um emborrachamento, alguma coisa ali. Um fundo óxido. Pintar tudo. E... Aí assim a gente finaliza e começa a montagem do câmbio. Então tá aqui. Terminamos de pintar. O cofre do motor da Kombi, né? Mas olha aí. Não é aquele trabalho de restauração. Vamos deixar bem claro aqui, tá? Mas ficou bem melhor do que tava, né? Vamos olhar lá. Claro que agora a tinta preta até dá uma escondida aí nos defeitos maiores, né? Mas ficou bem melhor do que tava. Não é um trabalho bonito. Não é restauração. Mas ficou funcional. Vai servir. Porque eu quero que é poder transportar a minha estralinha tudo bonitinha, né? Mas olha aí. Aquele reforçinho lá que eu fiz ali, ó. Ficou tipo um T duplo ali, né? Um T de cada lado. Ficou até que bonitinho, cara. Tô até pensando em deixar isso aí, não tirar mais. Mas olha aí. Ficou bem reforçadinho, né? Olha aí. Dão um trabalhinho. Mas ficou bacana. Ficou nova de novo a nossa combosa Gertrudes, né? Mas, que eu lembrei. Não é um trabalho de restauração. Mas vai ter trabalho de restauração no canal, sim. É um trabalho que vai ser muito longo. Vai ser inúmeros vídeos. Vai ocupar um tempo gigantesco por cada detalhe de serviço daí. Mas vai ser legal, tá? Não é um serviço de uma semana, que nem a gente tá fazendo isso aqui, ó. Que em uma semaninha foi feito o motor, foi dado a geral na estrutura, foi feito a pintura e coisa e tudo assim, ó. Foi feito muita coisa na Kombi em uma semana. Então isso aqui não é restauração. Isso aqui é só um tapa pra ela funcionar bem por uns seis meses, um ano no máximo, hein? Mas ficou legal. Eu gostei.